Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. A polícia militar apreendeu mais um adolescente suspeito de tráfico de drogas lá no Santa Rosália ontem à noite. De acordo com a PM, rolava o patrulhamento. A rua, Doutor Antenor Damini. O menor de 15 anos foi avistado entregando algo a um motociclista. Ao perceber que iria ser abordado, o adolescente praticou o arremesso de papelote. É aquele esporte olímpico, né, que está, inclusive, são vários arremessos, né. Ele arremessou o papelote e, segundo consta, era um papelote de cocaína. Ele arremessou ao chão. Durante a varredura pelo local, os militares localizaram 55 papelotes de cocaína. O menor nos escapou, né, ele contou pra polícia, inclusive, que estava vendendo sim as drogas. O adolescente foi apreendido em flagrante. Tem um mosquito voando aqui. O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado à delegacia da polícia civil, juntamente com o material apreendido, viu. Mais um ninfeto para trás das grandes. Daqui a pouco eu vou solicitar o meu detefon, tá. Daqui a pouco eu vou solicitar a produção. O detefon. Olha o mosquito voando. Tem um mosquito voando aqui. Eu tô falando, tá quase entrando na minha boca. Que coisa, né. Mosquito marvado, viu. Daqui a pouco eu falo com ele aqui no intervalo. Eu tenho uma raquete aqui de uma beleza, viu.